A seguir você assiste uma conversa com o médico-psiquiatra, psicoterapeuta, conferencista e escritor Flávio Gicovati. Ele fala de relacionamentos humanos, redes sociais e interatividade virtual, do comportamento dos jovens e da mudança de paradigmas nas relações afetivas. Dr. Flávio, o senhor como especialista, 10 mil pacientes, tantos anos atendendo as pessoas, especialista em relacionamentos humanos, o que está acontecendo hoje, em pleno 2015, no relacionamento, não só entre homem e mulher, mas entre as pessoas com essa nova onda de redes sociais e esse novo mundo de tecnologia? Então, está acontecendo uma série de mudanças, que na realidade, o principal delas é uma mudança na direção do tipo de interatividade, ou seja, interatividade carnal, como esta aqui, mas sendo substituída por uma interatividade virtual. Na verdade, muda muito pouco. É só um outro jeito das pessoas se relacionarem. As pessoas usam a palavra amigo para a gente que elas nunca encontraram pessoalmente, mas com a qual elas compartilham a intimidade. Outra novidade é o crescimento maior do individualismo. Então, você vê as pessoas, às vezes, mesmo quando estão juntos, não estão conectadas uma com a outra, cada uma está conectada com o seu celular e falando e interagindo com outras pessoas. E há um momento crítico na história das relações atentivas homem-mulher, porque está havendo uma mudança de paradigma. Se antigamente as alianças se davam entre opostos, agora existe uma tendência para buscar relações entre pessoas parecidas, por afinidade. Essas relações que partem do virtual para o real, dá para levar a sério? Quer dizer, vão ter, vão se consolidar? É a mesma coisa que era antigamente do olho no olho, da coisa de desconhecer por afinidade real? Não tinha afinidade nenhuma. Se conhecia por antagonismo. Na verdade, o fascínio era um fascínio pelo oposto. Se dizia com todas as letras, os opostos se atraem. E isso hoje não funciona mais, porque o mundo cheio de opções e de variáveis não permite mais que se possa conviver com gente tão diferente da gente. Então a afinidade passa a ser fundamental. As relações entre opostos estão caducando e estão se transformando, os casamentos desse tipo estão se transformando cada vez mais em divórcio. E as relações por afinidade são muito mais profundas. As relações eram superficiais, eram estáveis e superficiais. O fato de ser estável e duradouro não quer dizer que era profundo. Então as coisas, na verdade, hoje são diferentes. E quando se consegue estabelecer, por exemplo, um vínculo a partir dos relacionamentos que nasceram na internet, são vínculos de muito melhor qualidade do que aquele que se estabelece na balada às quatro horas da manhã, todo mundo bêbado. Sim. Nos anos 70, o senhor chocou as pessoas por separar sexo de amor e por dizer que o homem era o sexo frágil. Hoje isso mudou ou hoje está se intensificando também isso? Não, o homem continua sendo o sexo frágil, né? E o sexo separado de amor, separou, está separado, não junta mais, né? Só junta, vamos dizer assim... Mas naquele tempo o senhor chocava com isso? Hoje... Naquele tempo as pessoas acharam a ideia extravagante porque ela não era parte do discurso oficial. Agora, essas relações de boa qualidade que envolvem o encantamento amoroso e a intimidade sexual, elas realmente são cada vez mais aquilo que todo mundo procura, inclusive os homens. Quer dizer, o homem era o sexo mais frágil até do que hoje, porque o homem tem esse desejo visual. Então ele ficava, principalmente na adolescência, né? Babando as meninas que não davam bola para ele, porque as meninas eram interessadas em rapazes mais velhos. Isso mudou e mudou a favor dos homens, porque o ficar fez com que meninos e meninas da mesma faixa etária e da mesma classe social começassem a manter intimidades físicas, né? Nesse sentido, a frustração masculina de não ter acesso às meninas, que era muito forte aos 13, 14, 15 anos de idade, diminuiu. Saindo um pouquinho de relação amorosa, indo para a relação, ainda nessas redes sociais, questões, por exemplo, políticas, vamos dizer assim. Existe um acirramento do ódio? Como o senhor vê essa coisa de amizades desfeitas por causa de opinião política? E essa coisa de polarização de política, mas eu sou a favor ou contra e vou para uma guerra? Eu acho que nas redes sociais existe uma liberdade para as pessoas expressarem seus ressentimentos, suas mágoas, seus desconfortos, que é muito chato, né? A verdade é que existe e sempre existiu uma certa quantidade de pessoas ressentidas, revoltadas e que gostam de chutar a canela dos outros, assim, aparentemente de modo gratuito. Na realidade, é uma forma de se chamar a atenção ou uma forma de expressar a sua hostilidade invejosa. O seu mais recente livro é o Mudar e Caminhos para a Transformação Verdadeira, né? O senhor tem um envolvimento muito... lógico, todos os seus livros o senhor tem um envolvimento pessoal, mas esse parece que o senhor tem uma predileção, é isso? É, eu tenho, mas agora está acabando, porque como vem outro livro, o próximo livro evidentemente vai ser o meu predileço. É uma autobiografia, quer dizer, na verdade, é uma autobiografia intelectual, né? Então, é a sequência dessas histórias que começaram nos anos 70 e vem evoluindo nas questões do amor, etc. Tem um pouco de história pessoal, mas só o necessário, vamos dizer assim, para que dê sentido à história intelectual. Sim. E ele se chama Gikovati, a lei do divã. Partindo dessa sua experiência com o ser humano, o Brasil tem jeito? Isso não é a pergunta para fazer para mim. Eu já fui mais otimista, né? Eu acho que eu, tecnicamente, tem. Você fala do Brasil, é um país que pode mudar, né? Se você pegar esse meu livro da mudança, teoricamente sim, é um país que tem um potencial extraordinário, né? E todo o país, como todo o indivíduo que tem potencial extraordinário, pode mudar, né? Eu acho que uma das coisas que eu penso, às vezes, sobre o Brasil é que, tendo esse potencial, devia se concentrar nas suas maiores potencialidades e não querer imitar coisas que nós talvez não sejamos tão bons. Na minha cabeça, o Brasil é um país agrícola, é um país pecuário, é um país de agroindústria, porque, naturalmente, é um celeiro do mundo, é um país minerador, é um país que devia ser pesqueiro, porque com 8 mil quilômetros de litoral, devia ter pesca, que aqui se come pouquíssimo peixe, né? E, obviamente, que tem uma parte industrial razoável, mas não acho que o Brasil tem que ser um lugar de fazer chip, microcomputadores, nada dessas coisas. Deixa os orientais, que são melhores nisso, fazerem. E a gente faz o que a gente leva a jeito de fazer, que é, principalmente, esse tipo de alimentação para uso mundial, e que sempre foi o forte do país, que, de alguma maneira, até hoje, é o que está segurando a economia do Brasil, né? Agricultura e agroindústria. Muito obrigado, doutor Flávio Gicovatti. A íntegra da entrevista está disponível em programadiferente.com. Muito obrigado a você. Agora você vai ver, com exclusividade na TV, a gravação do programa de rádio No Divã do Gicovatti, que completa 8 anos no ar pela Rádio CBN. Assista no Olhar Diferente de hoje. No Divã do Gicovatti Boa noite. Seja bem-vindo ao Divã do Gicovatti. Hoje vou falar da dificuldade que algumas pessoas têm de socializar, né? E as pessoas têm dificuldade de socializar por várias razões. Uma dessas razões é não ter, não achar graça, não gostar, não ter, até desenvolver uma certa hostilidade, uma certa raiva contra os seres humanos em geral. Isso se chama misântropo, nome bonito, mas quer dizer, um indivíduo que tem pouco gosto pelos humanos, né? Não gosta de gente, tem raiva de gente e acha conviver com gente uma coisa muito pouco conveniente e pouco engraçada. Outra, em vez de raiva, é o medo. Então, pessoas que têm medo de gente. Não é raiva de gente, mas medo de gente. Então, aí nós temos as pessoas tímidas, mais reservadas, que em geral são pessoas que têm medo, não têm nenhum problema de raiva, mas têm uma sensação de que eles não vão agradar, um medo muito grande de serem rejeitados, medo, vamos dizer assim, de não serem bem quistos ou bem recebidos. Existe ainda um terceiro grupo, que também aparece e se manifesta desde criança, que é um grupo de crianças e depois de adultos, que não gosta muito da maioria das pessoas. Mas aí não é nem raiva, nem medo. É não achar graça, principalmente não achar graça por falta de afinidade. Uma boa parte da vida em comunidade dos seres humanos sempre se estabeleceu em decorrência de conveniências e necessidades sociais. Mas existem alguns ingredientes que são realmente de natureza do ser humano e que talvez sejam beneficiados com a vida em comunidade. A primeira dessas é a vaidade. A vaidade, esse prazer erótico de se exibir, de se destacar, exige plateia. Quer dizer, sem outros humanos fica muito sem graça o indivíduo fazer grandes proezas. A outra é a busca de uma certa completude, porque os humanos têm essa sensação de desamparo, de insignificância, e está sempre muito fraquinho, muito fragilizado, e a vida em grupo, assim como o amor e as amizades, também funcionam como um atenador dessa sensação de desamparo. E existe ainda um elemento positivo que faz com que as pessoas busquem outras pessoas. E esse é um elemento mágico que o Cícero, no primeiro século antes de Cristo, chamava de simpatia. É uma coisa que faz com que a gente ache certas as pessoas, e o convívio com essas pessoas, particularmente agradável. Essas são as considerações iniciais, e quem me acompanha hoje é a Alessandra Dias, que vai ler as mensagens da plateia, os e-mails dos ouvintes que escrevemos para jicovate.com.br. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela presença aqui em São Paulo. Doutor, tenho aqui uma questão da plateia. Não consigo ficar longe da minha mãe. Tenho 65 anos e ela 87. Não consigo deixá-la nem para pequenas viagens. Sempre a levo comigo. Devo fazer, no entanto, uma viagem para o exterior e ela não tem condições de ir. Estou em pânico de ficar longe dela por 30 dias. O que fazer e como lidar com isso? O jeito é ir em pânico, porque o pânico passa. As pessoas têm que enfrentar todos os medos irracionais. A lógica é sempre a mesma. Medo que a gente considera que é um medo irracional foi feito para ser enfrentado. Se a pessoa está muito assustada, vale a pena, às vezes, tomar algum tipo de medicação. Ou antidepressivo ou tranquilizante. Sempre com a finalidade de ganhar a força suficiente para enfrentar o medo que a própria pessoa considera como medo irracional. Não tem nenhuma razão para não poder ficar longe da mãe, que provavelmente deve estar em bom estado e boa saúde, por 30 dias. E deixar de fazer um passeio, obviamente, adorável como esse, por causa de um medo que não tem lógica. Agora é uma mãe que pede ajuda para a filha. Doutor, boa noite. Mais uma vez, eu o importuno. Tenho um problema aqui com a minha filha. Ela tem 13 anos e só se envolve com homens mais velhos. A coisa está tão grave que corre até nos tribunais um processo de pedofilia. E que ela é vítima. Ela está de tal forma que acha normal, na idade dela, ter relações com homens de 17, 19 anos. Descobri que também ela vive uma vida paralela à de criança que eu a conheço. Uma vida de mulher. Sou mãe solteira e a crio com muitas dificuldades. Assusta-me este futuro. Essa minha decepção é enorme. Sofro em ver minha filha tão perdida. Por favor, me dê uma luz. Homens numa. 17 anos não é homens assim também. São rapazes mais velhos do que ela. Ela é naturalmente um pouco mais, talvez, precoce do que a média das meninas da faixa de idade dela. Mas essa é uma idade de transição, em que a menina vai virando mulher mesmo. E hoje é altamente estimulada pela cultura, infelizmente. As meninas de 8, 9 anos de idade ficam sonhando com a idade da puberdade, adolescência. Já com 8, 9 anos querem ir nos cabeleireiros, fazer unha, de alguma coisa. E muitas vezes estimuladas pelas próprias famílias, que depois pagam esse pedágio. Porque depois elas ficam mais precoces também, vamos dizer assim, nas ações que não seriam exatamente ideais para a idade dela. O ideal mesmo seria que as meninas tivessem um pouquinho de paciência e se iniciassem sexualmente com seus namorados estáveis. Pela idade que for isso, mas com um rapaz com o qual ela tem intimidade, companheirismo. E que seja alguém que passe a ela segurança, confiança e tranquilidade. Essa seria a forma ideal de iniciação, tanto de rapazes quanto de moças. Mas, infelizmente, também a gente decide menos do que gostaria. De todo modo, é uma questão de não censurar, nem criticar, ficar perto, ficar amiga, para o menos saber do que se passa com a menina. Para encerrar, doutor, tem aqui uma questão do Felipe, ele nos pergunta. O senhor acredita que uma pessoa física e psicologicamente saudável possa desejar terminar com a própria vida? Como regra, a resposta é não. Agora, existem algumas pessoas que se matam em pleno juízo. Essas são pouquíssimas, felizmente. E aí, em geral, é mais do que tudo por orgulho ou por vergonha. Em certas culturas, é quando fracasso. Agora, o que eu já vi também é alguns indivíduos se matarem, muito poucos, felizmente, por razões de terem, vamos dizer assim, comprometido a qualidade de vida, especialmente a qualidade de vida financeira, de gente querida. Por exemplo, um indivíduo que é dono de uma corretora e traz, e desperta a confiança de todos os amigos, de todos os parentes, dele mesmo, e todo mundo, então, investe dinheiro com ele. E essa corretora, de repente, por algum infortúnio ou má gestão, o indivíduo quebra, ele carrega consigo, neste fracasso, todas as pessoas queridas, todas as pessoas que são, vamos dizer assim, que confiaram nele, todas as pessoas que confiaram na integridade e na competência dele. Realmente, aí é uma comida indigesta, e eu posso imaginar que, em alguns casos, o indivíduo se mate em plena consciência. Como aconteceu também, já com alguns políticos, mais recente caso, talvez tenha sido o do ex-presidente chileno, que, diante de um golpe de Estado, então, ele, ao invés de renunciar ou simplesmente entregar o governo, ele prefere se matar, fazendo com isso um gesto épico, heróico, em nome daquilo que ele considerava um benefício da pátria. É também uma morte, vamos dizer assim, de uma pessoa que estava em um estado psíquico absolutamente normal. Muito obrigado, então, pela participação de todos vocês. Boa noite. Obrigado. Você também pode ajudar a fazer o programa diferente. É só acessar programadiferente.com ou usar a hashtag Programa Diferente nas redes sociais. Programa Diferente nas redes sociais.